E tudo bom com vocês? Filó, mas e aí? Eu vou passar essa receita pra vocês, que foi porreta pra mim, que eu amo! Mas antes, deixa um like, se inscreva no canal, você tá perdendo, meu bem! Chegue pra cá, vem fazer parte dessa família feliz. É, aqui a gente é porreta! Olha só, vamos falar de quanto que você vai usar os ingredientes. Aliás, é isso aí mesmo que você... Entendeu, né? Ai, Filó, olha só que bacana! Então vamos lá, eu vou pegar três colheres de sopa da máscara, olha só, vem aqui, bem pertinho pra você ver, vou deixar aqui, ó, pega um recipiente, one, two, three, três colherzinhas. Aí eu vou pegar duas, não, uma colher do óleo de coco, olha aqui, ó, uma colherzinha de café, essa pititiquinha aqui, tá, gente? Aí eu vou pegar e pôr as quatro aspirinas. Tem gente que gosta de pôr até seis aspirinas, eu gosto de pôr quatro, viu, gente? E aí, Filó? Aí a gente pôs as quatro aspirinas, três colheres de leite em pó, está aqui o meu leite em pó, que eu gosto, que eu uso pra muitas receitas. São três colheres, isso mesmo, uma, duas, três, deixa eu encher a outra que faltou nessa isso, três colheres de leite em pó, 25 ml do leite integral, o creme de leite é uma colher de sopa de creme de leite, ó, aqui, nossa, tá cheiroso o trem aqui, tá dando um otário até de comer, mas não pode não. E duas colheres de café do Bepantol, vamos voltar a colherzinha aqui, essa pequenininha, viu, gente? Olha aqui, amores, ó, Filó? Uma, duas, eu não tenho, deixa eu pôr mais um pouquinho que falta o noto, eu não tenho o Bepantol, não tem problema, usa o óleo de rícino, que também vai ser muito benéfico. Olha aqui, aí, meus amores, vocês vão mexer bem, aí meu cabelo tá tão comprido que eu vou mexer os trem e vai dando. Olha, olha aqui, ó, deixa eu pôr aqui pra vocês verem, ó, olha como que vai ficando, ó, tá? Mexa com cuidado, deixa eu pôr aqui que vai ser melhor pra gente mexer, olha aqui como que ficou bem concentrado, e aí vocês vão passar daquela maneira que eu ensinei pra vocês, enluvando bem os fios e deixando por 40 minutos. Gente, vocês não tem noção não, tá? Olha só, está pronta, é, tia Filó retada, é, minha filha, aqui a gente é retada mesmo. E aí, você vai pagar o preço? Por quê? Você não vai saber nem quanto custa, tenha pensamento positivo, se você não ir lá e pagar o preço, você não vai saber se deu certo. Ontem eu recebi um e-mail de uma menina, Filó, eu procuro ele ou não? Claro que procura, meu amor, senão você nunca vai saber se você ia receber o sim ou não. Tem atitude? Qualquer coisa, a Filózinha está aqui para responder o seu e-mail de novo, certo, Carla? A Carlinha, ó, um beijo pra você. Olha só que bacana, um cheiro e muito obrigada. Deixa um like, adorou? Olha os cabelos da Filózinha, hã? Gostou mesmo? Ah, amou? Deixa um like, se inscreva no canal e compartilhe com seus familiares e amigos. E olha só, amanhã, mas amanhã bem cedinho eu estarei aqui com vocês, combinado? Um beijo!